Não abaixa a mão, Fanny. Não abaixa a mão. Só esquiva, Fanny. Fanny, sobe. Para frente. Anda para frente. Esquiva andando para frente. E o Thay vai para trás batendo. Só a mão baixando, Fanny. Não debaixou a mão, Fanny. Não debaixou a mão. Posso que você vai para trás batendo, Fanny, bem pronta. Posso que você não vem pronta? E você vai para trás batendo do filho. A primeira batendo é a mão. Eu acho que ele vai para trás batendo do filho. Você vai para trás batendo. Diga. Obrigado. Obrigado. Obrigado.